Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank no Samsung Rewards Nubank agora gerando pontos ao programa Samsung no app Samsung Pay, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Como vocês sabem, o Nubank não para de inovar, né? Está sempre criando alguma coisa diferente e agora chegou com mais essa Liberando os cartões do Nubank no Samsung Pay, tem novidade por aí Pontos extras com o Samsung Rewards Ganhe 500 pontos no Samsung Rewards ao cadastrar o seu cartão Nubank Além de 500 pontos extras em cada uma das primeiras 5 compras com o Samsung Pay Ou seja, você pode ganhar 3 mil pontos junto ao Membership Rewards ao Samsung Pay, eu vou explicar para vocês Chegou a parceria que é Hit de Benefícios Olá Leandro A nossa malandra é a rainha dos Fits Você já sabe, né? Mas agora ela trouxe um Fit especial para você se envolver com benefícios imperdíveis Dá uma olhada nessa parceria incrível Samsung Pay, Fit Nubank, Fit você Com pagamento por aproximação pelo Galaxy Watch ou Smartphone até dia 10 de agosto, você ganha 500 pontos no Samsung Rewards ao cadastrar seu cartão Nubank Mais 500 pontos extras no Samsung Rewards nas 5 primeiras transações 3 mil pontos no total para trocar por prêmios e experiências Se eu fosse você, não perdia essa de jeito nenhum Veja como se cadastrar o seu roxinho e aproveitar esse show de benefícios Samsung Pay Vou mostrar para vocês como é fácil se cadastrar o cartão Nubank no Samsung Pay Primeira coisa, você vai achar no seu aplicativo Android o Samsung Pay dentro do aplicativo Samsung Veja Na tela inicial do aplicativo Nubank, acesse Meus Cartões Escolha se quer adicionar seu cartão virtual ou físico Selecione Configurar e depois adicionar ao Samsung Pay Pronto, você será direcionado para o app Samsung Pay e basta seguir as instruções na tela É importante dizer que é possível cadastrar tanto o cartão pessoa física quanto o PJ E cadastrar o Samsung Pay no relógio também é muito fácil, dá uma olhadinha Abra o aplicativo Galaxy em seu aparelho Samsung Na tela página inicial, selecione Samsung Pay Faça o login com a conta Samsung vinculada ao seu smartwatch Pressione o botão adicionar o cartão e em seguida adicionar um cartão de crédito ou débito Siga as instruções e toque em Aceitar Tudo Clique em Concluído Você também poderá usar o Samsung Pay no seu Samsung Watch Se tiver o celular Samsung ou Android de outra marca Só não será possível usar o Pay no Samsung Watch caso você tenha o iPhone E como vocês sabem, o aplicativo do Samsung Pay é muito fácil, né? Você baixa ele aí, terá o menu cartões, Samsung Rewards, CPF, Samsung Talk Card, oferta de Santander, fidelidades, promoções, cupons, novidades Quando você participa do programa do Samsung Rewards Você já entra de cara na versão bronze Então começa com o inicial bronze, depois a versão prata e a versão ouro E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Na primeira versão do bronze, usando o cartão do Nubank cadastrado no Samsung Pay Você ganha na primeira compra 10 pontos, por estar usando o cartão do Nubank Você tem 20 compras para fazer e ganhar 10 pontos em cada uma Depois acelera mais 10 pontos, então são 30 compras no mês que você pode fazer Para ganhar pontos no Samsung Rewards, 300 pontos no mês Quando você cadastra o Nubank no Samsung Rewards, você já ganha 500 pontos de entrada E as 5 primeiras compras que você fizer com o Nubank, vai ganhar mais 500 pontos Total de 3 mil pontos com o Nubank, que vai acelerar bastante a pontuação Quando você vir o mês, você atingiu lá os 20 pontos, que é o mínimo Para poder se manter na categoria Você passa então para a categoria prata Na categoria prata, cada compra vale 20 pontos Membership Rewards 20 compras no mês, atingiu, ganha mais 10 para poder turbinar Certo? Se manteve a categoria prata, então você passa para a categoria ouro Na categoria ouro, a cada compra vale 30 pontos 30 pontos é vezes 20 compras, ok? E aí ganha mais 10 compras no mês, total de 30 compras vezes 30 Certo? Lógico que tem aí a pontuação que vai acelerar um pouco mais Referente ao Nubank, por ter aí o cartão do Nubank cadastrado na promoção, tá certo? Eu sou uma pessoa que eu uso bastante Samsung Rewards, então vocês podem ver que eu já gastei 18 compras no mês de maio Falta duas para atingir a ouro, né? Então eu sempre estou na categoria ouro, me mantendo na categoria ouro, ok? Caso eu queira resgatar os produtos, eu vou aqui e verifico quais são as vantagens dos pontos que eu posso trocar aqui Então você vai encontrar, por exemplo, um Stanley, Copo Stanley, iFood, 200 reais, 9 mil pontos Tramontina, 3 frigideiras por 8 mil pontos Aqui é mais, Loja Sênior, 100 reais, 7 mil pontos Netflix, 6 mil pontos, 70 reais Bras, Pizzaria, 7 mil pontos, 150 reais iFood, 100 reais, 7 mil pontos Tem os prêmios legais aí que acabam sendo vantajosos para quem realmente cadastra o cartão do Samsung Tem uma outra campanha rodando também, que tem o S22 Ultra Também aí ganha 6 mil pontos de entrada, né? Cadastrou o aplicativo Samsung Rewards no seu novo celular S22 Ultra Usou ele, 6 mil pontos de promoção também Devido ao S22 Ultra no lançamento, tá? Então assim, tem outras possibilidades de ganhar meus pontos A participação dessas promoções, como de outros cartões que sempre tem um lançamento Se você cadastrar, ganha pontos de entrada Eu uso bastante por aproximação, acho fantástico e achei legal o Nubank Está entrando também no Samsung Rewards Vai ajudar muitas pessoas que não tem programa de pontos aí no seu cartão E é de graça, não paga nada Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para um abraço, então Moisés Lima Lima, um grande abraço Robson Fernandes, um grande abraço Levi Chaves, um grande abraço Fabrício Botti, um grande abraço Diego Clécio, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus